Vamos conhecer neste tutorial para o ZW-CAD uma ferramenta bastante curiosa para determinarmos ângulos complementares, portanto, arcos complementares àqueles que desenhámos, portanto, num fecheiro do ZW-CAD, portanto, imaginem que nós temos um círculo, portanto, este círculo pode ser subdividido em arcos, portanto, quando nós desenhamos um arco com o comando ARC no ZW-CAD, aquilo que nós fazemos é, muito basicamente, desenhar um bocadinho de um círculo que eu posso aqui representar, portanto, vamos aqui desviar ou fazer aqui um offset, se calhar, para se perceber melhor, portanto, aquilo que nós fizemos foi desenhar um bocadinho do arco que ali estava, e agora, como é que nós podemos, depois de feito um arco, ou definido um arco, como é que nós podemos desenhar o arco que lhe é complementar, portanto, vamos aqui desenhar um segundo arco, portanto, imaginem que eu quero desenhar o restante arco que está aqui e que está em falta, das duas uma, ou integrando num objeto só, ou fazendo num objeto separado. A ferramenta que utilizamos no ZW-CAD chama-se ARC-CMP, ARC complementar, ARC-CMP, e o que temos que fazer logo a seguir é selecionar o arco, portanto, selecionamos este arco, confirmamos no botão direito do rato, e ele agora tem três opções, primeiro, delete, e o que é que ele faz, portanto, eu se fizer delete, ele vai-me desenhar o arco que é complementar, e vai-me eliminar o arco que está ali, portanto, que foi o arco que eu selecionei. Se eu selecionar a opção integrate, o que ele vai fazer é gerar um círculo, integrando o arco complementar neste arco já existente, portanto, e fica tudo num objeto só. Se eu selecionar a opção retain, aquilo que me vai fazer é ele desenhar o arco que é complementar, e no final, eu tenho dois arcos, o arco original e o arco que é complementar. Vamos experimentar. Portanto, o primeiro de outras opções que eu vou selecionar é a opção delete, portanto, carrego na opção delete, e cá está, apareceu-me o arco que é complementar, e o outro que existia inicialmente desapareceu. Vamos fazer o mesmo aqui neste, ARC-CMP, ARC-CMP, seleciono o arco, carrego no botão direito do rato, e agora seleciono a opção delete, cá está, apareceu o arco complementar e o arco inicial desapareceu. Próxima opção, vamos experimentar a opção integrate, vamos experimentar de um deles, por exemplo, neste que aqui está. Seleciono ARC-CMP, portanto, cá está, ARC-CMP, seleciono o arco que já existe, portanto, este aqui, na circunstância, carrego no botão direito do rato, e agora como opção, em vez da opção delete, que foi selecionei até agora, vou selecionar a opção integrate. Ao selecionar a opção integrate, o que acontece é isto, ele desenha-me de facto o arco que é complementar, mas une o arco novo com o antigo, portanto, e ficam todos, na prática, como um círculo, portanto, na prática aparece um círculo onde o arco anterior se integrava e o novo também. Qual é a diferença entre esta opção e a outra que vem a seguir? Portanto, vamos experimentar, ARC-CMP, seleciono o arco atual, confirmo no botão direito do rato, e agora, carregando no botão direito do rato, e selecionando a opção retain, aquilo que ele vai fazer é, de facto, completar o arco conforme existia, mas o arco antigo e o arco novo são arcos totalmente separados, apesar de complementares, portanto, e desta forma continua a ter os objetos originais. Portanto, isto depende muito qual é o nosso objetivo quando fazermos uma operação ou outra. Portanto, num caso, eliminamos o original e criamos apenas o antigo, no segundo caso, integramos o original num círculo completo, e no terceiro ficamos com o arco original e o arco complementar como dois objetos separados.